Ei, canal Realizações pessoal do YouTube Miguel Justino mais uma vez Justino de Jardinópolis Isso aí Miguel Justino de Barros, né? Falando de Justino de Barros porque eu tô vendo Tem pessoas com mesmo sobrenome que eu, né? Miguel Justino Nem sabia Pois é pessoal, hein? Mais uma noite de um guerreiro aí Descendo para mais um plantão noturno Hoje tô saindo mais cedo Hoje o meu plantão Bem mais cedo, né? Não vou falar o horário não porque Antiética, né? A norma da empresa Não podemos falar aí Qual que é o endereço da empresa Também não Podemos falar o nome da empresa Não podemos aí postar nada Porque Tem risco Patrimônio, né? Mas pessoal Tô indo aí mais uma vez Na caminhada Né? Guerreiro Vários guerreiros passam por isso Mas só eu Deixa eu descer essa descida Depois eu falo com os irmãos aqui Rapidinho Maravilha Maravilha É isso aí Parece um carro de ladeira abaixo Essa bicicletinha velha, hein? Aí, ó De ladeira abaixo É isso aí A vida de Alagoana É isso aí Olha Olha Tá fazendo hoje Bicicleta É Então pessoal Como eu sempre falo Nos meus vídeos aqui Saindo para o meu serviço Meu plantão Nós põe em risco a vida da família também Ontem o bandido invadiu o quintal da minha casa lá Foi feio pessoal Minha esposa assustada Então teve que os meninos descer lá Teve que os meninos da militar descer lá E foi um negócio Só Deus, a vida da minha família estava em risco E a minha também Mas aí pessoal Um abraço a todos Vai cair aqui, vai descarregar Da memória cheia, já está dando piscando a luz aqui Querendo Da memória cheia Fiz uns vídeos aí, vou postar para os irmãos aí Para o pessoal aí Né canal Realização e pessoal do Youtube Foi uma luta para fazer os vídeos da minha obra de arte aí Da minha escandeia, né Escandeia que eu estou fazendo aí Mas é isso aí pessoal Olha aí Essa é a vida do guerreiro Parabéns a todos os vigilantes E a todos os seguranças, viu Parabéns Os seus trabalhos nem sempre são reconhecidos Mas só eu E você E Deus sabe Nós põe em risco a nossa vida E a vida da nossa família Para proteger os patrimônios dos outros, né E é isso aí Muitas vezes não somos reconhecidos Pelos nossos patrões Né Eu mesmo dou parabéns para o meu patrão Porque tem sido um patrão muito bom Muito ótimo Né Trabalhei para uns aí Que Mesmo eu acidentado no serviço É na empresa, né O percurso do serviço no meu horário ainda Ele não me deu valor Né Eu tinha que pedir conta Era o acerto que ele fazia comigo Eu tendo família e doente, né Olha aí Pessoal a carreira Essa bicicletinha aí, ó Ó Deixa o brecar assim Se não brecar me arrebenta, rapaz A bicicletinha aqui corre, hein Sem contar que ainda faço uma caminhada No exercício Isso aí, pessoal Isso aí, doente Sem benefício algum Sem direito a nada Essa é a nossa justiça Que nós vemos hoje Lutei na justiça e perdi ainda Três advogados Não sei, seis anos doente Desempregado Mas hoje Estou registrado numa empresa Onde o patrão reconhece Né O meu esforço Pelo ponto de cada dia Parabéns, meu patrão Parabéns Para todos os seguranças Diurno e noturno Que arrisca suas vidas E a vida dos seus familiares E é isso aí Para cuidar da Proteger os patrimônios E proteger seu ponto de cada dia Parabéns, pessoal Parabéns a todos Pessoal do YouTube Meu abraço Miguel Justino de Jardimópolis Alagoana Nordestino Abraço a todos Se inscrevam no canal Pessoal E ajudem nós aí Que eu não tenho câmera Para filmar Vivo numa decadência Financeira Financeira Né Então por isso que meus vídeos É desse jeito Complicado Nem celular bom eu tenho Mas Estou aí fazendo nossos vídeos Um abraço a todos Tá certo Pessoal do canal Realizações Pessoal do canal Realizando sonhos Marnaldo Justino Pessoal aí Do canal Zelanda Santidade Que É meu também Esse canal Pelo misericórdia E o pessoal aí Do canal No Zelo Né Os administradores E moderadores Do canal Zelanda Santidade Meu abraço Saiba que o guerreiro aqui Ainda luta por vocês Ainda luta Mesmo nessa batalha Nós estamos juntos Aí na peleja É isso aí Enquanto eu Estou arriscando Minha vida aqui no trabalho O bandido está querendo Fazer mal para a minha família Né Mas temos a proteção divina Em primeiro lugar E segundo As autoridades da terra aí Né Para correr atrás Desses assuntos aí Proteger a família De cidadão Pai de família Que sai arriscando a vida Pelo pão de cada dia Abraço A todos